Leiam nas folhas e sites a seguinte manchete. Lula quer Walter para vice de Fátima. Na verdade, gente, o que Lula queria do MDP do Rio Grande do Norte era Garibaldi Filho como candidato ao Senado, na chapa da companheira Fátima. Mas o nobre senador, como a gente acompanhou, preferiu não arriscar e decidiu-se por disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. Restou ao PT puxar o Filho de Garibaldi para a vista governadora, esvaziando o bloco da oposição. É preciso observar alguns movimentos da governadora neste processo eleitoral. De uma só tacada, ela retirou de cena dois potenciais adversários para o governo do Estado. Quem são? Carlos Eduardo Alves, que será seu nome para o Senado. E amarrou Álvaro Dias na cadeira de prefeito de Natal. Se Álvaro deixasse o cargo para disputar o governo, entregaria a prefeitura para a Ila Cortez do grupo de Carlos Eduardo. Outra ação importante, de Fátima, foi não desistir do MDB, apesar do engolo e cospe da deputada Petista Isolda e do assédio da oposição. Walter e Garibaldi estavam de marcha batida para os lados da oposição, com Ezequiel a cavalo e tudo mais. Mas não valeu o boi na vaquejada de Ezequiel. Eu até acho que Walter vai manter seus compromissos com Ezequiel na disputa proporcional, mas a sua senha da majoritária é para montar o cavalo do PT. Para Lula, é muito importante segurar os alvos em seu palanque presidencial por um motivo relevante. Garibaldi, em grosso time de MDBistas Históricos, está fechado com ele e não com Simone Teret, a pré-candidata do MDB ao Planalto. Por último, leio também que a oposição liderada por Rogério Marinho vai anunciar finalmente um candidato ao governo no dia 19 de abril. 19 de abril, dia do índio. Será mais um cacique da política vampiguar? Será um índio pintado para a guerra? Um guerreiro do povo? Será uma índia tão bela quanto irá sema dos lábios de mel? Ou apenas um índio sem tradição, sem liderança na tribo? Vamos aguardar. Dessa taba só saiu candidato ao Senado e candidato a deputado. Agradecção...